Proprietários que tiveram veículos roubados, furtados ou sofreram acidentes que provocaram perda total, têm direito de receber a restituição proporcional do IPVA. Você sabia disso? Pois é, pouca gente sabe. E de acordo com a Secretaria Estadual de Fazenda, o total de motoristas que pediram o reembolso no ano passado não ultrapassou os 2%. Direito à Devolução do IPVA. Vamos conversar sobre isso na nossa coluna Direito do Cidadão de hoje. E aqui no estúdio eu recebo o advogado Romulo Brasil. Boa tarde, Romulo. Bem-vindo ao Jornal Lins. Muito obrigado. É um prazer. Mas você aí de casa também pode participar desta conversa, desta entrevista comigo aqui com o Romulo. Para isso, basta enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número você já sabe, mas eu vou falar de novo. Anota aí. É o 319-8362-5628. Então, vamos começar. Tive o veículo roubado. A gente sabe, mas não quer demais falar. O primeiro passo para que você possa, no futuro, pedir essa restituição do IPVA é o boletim de ocorrência. Perfeito. É o boletim de ocorrência. Essa informação é uma informação muito importante porque, infelizmente, a cada dia o número de furto e roubo de veículos automotores aumenta em BH. Tá certo? Então, você faz, emite o boletim de ocorrência, procura a autoridade policial. Então, municiado desse boletim de ocorrência, do documento de comprovação do imposto e da identidade CPF, a pessoa física pode entrar no site do CEF, Secretaria de Estado da Fazenda, preencher o requerimento para dar início a essa... A essa restituição, a esse pedido de restituição, não é isso? Perfeito. Bom, então, pedido de restituição, mas não é toda restituição integral, é uma restituição proporcional. Explica para a gente como é que é. Muito bem lembrado. Se o cidadão, se o contribuinte do IPVA teve o veículo furtado ou roubado, vamos supor, em agosto, e recuperou esse veículo em novembro, a restituição será do valor correspondente e proporcional a esse período. E o que é bom destacar é que as pessoas, às vezes, confundem e acham que vão receber imediatamente aquele valor, não é, né? É. O valor é acreditado... No exercício financeiro do ano subsequente, do ano seguinte, em conta bancária. Ah, então, quer dizer, eu tive o carro roubado em 2017, eu vou ter essa devolução, caso eu peça a restituição, somente em 2018. Dei em 2018, perfeito. Pois é, e aí, existe algum requisito ou é tudo pré-explicado, é só entrar no site da Secretaria de Fazenda, como você disse, e preencher um requerimento? Exatamente, o site é autoexplicativo, é muito fácil, você entra, tem lá, tem todas as informações, todos os dados necessários, e vale lembrar que, para o caso de pessoa física, boletim de ocorrência, identidade CPF e o comprovante do imposto pago. E no caso de pessoa jurídica, boletim de ocorrência, comprovante do imposto pago e o contrato social. Contrato social ou qualquer outro documento que demonstre às autoridades que aquele sócio tem poderes, tem competência para pleitear o ressarcimento daquele valor. Se a pessoa estiver inadimplente, ela pode pleitear o direito à restituição do IPVA? Olha, poder ela pode, ela pode preencher, mas não vai receber não, ela não vai ter o valor restituído não. É um dos critérios que a pessoa não tenha nenhum débito estadual no seu CPF, ok? Pois é, e aí essa inadimplência existe, vamos supor, eu estou com uma parcela só atrasada, mas eu paguei a primeira e meu carro foi roubado, existe aí recurso ou não? Tá, tá, tá. A inadimplência ao IPVA você vai receber também de forma proporcional, tá? Ótimo, então, doutor, muito obrigada por sua participação e presença aqui com seus esclarecimentos no Jornal Minas. Eu que agradeço, foi um imenso prazer.